em que o VAR apareceu duas vezes. Inter e Santos ficaram no zero a zero. São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. A casa de muita gente que nem nasceu aqui. Saí de casa com 17 anos, tô com 23 hoje, sou cirurgião dentista. Então, cara, você tem que correr atrás do que você quer. É um exemplo desse, que sai em busca de superação. O Inter tava só de passagem pela Vila Belvia, mas queria fazer o mesmo sucesso que em Porto Alegre. Vila Belmiro, virou o Peraí. Na capital gaúcha, o time tá em VIC. Já fora, há mais de nove meses, não vence pelo Brasileirão. O segredo pro cara sair de casa e ter sucesso na vida é o cara ter confiança no que ele vai fazer. O Inter confiou na marcação dentro do campo do Santos. O Internacional passou do meio campo e começou a pressionar e achar espaço ali. Olha lá, mais uma vez ali, o Santos tá tendo dificuldade pra sair. Os espaços aparecendo. O Guilherme Paredes, surpresa na escalação do Odair, que o diga. Tocou no meio pro Paredes! Gol! Fez até a dancinha pra comemorar o gol, que poderia ser o da vitória. O Bandeira, pelo jeito, deu impedimento. Só que ele não contava que o árbitro de vídeo ia ajudar o juizão a marcar o impedimento do peruano guerreiro. E ele tá dando a posição de impedimento. Confirmou o árbitro de vídeo. E os peruanos conterrâneos do Guerreiro? Ah, juravam que iam ver um golzinho dele. Pro Guerreiro, o grande lance ficou na cara do gol! Vanderlei! Vanderlei faz defesa espetacular na Vila Belmiro, depois de uma grande jogada. Na sequência, o Paredes, de novo ele, não dançou depois de mandar-se pra fora. Se dentro das quatro linhas foram nove cartões amarelos, fora de campo o clima não tava dos mais tranquilos. Tanto que os dois técnicos, Sampaoli e Odair, bateram boca e também levaram cartão. Cada um querendo buscar seu espaço, ganhar a partida. É assim mesmo. É a luta dentro do respeito, dentro da esportividade, mas a gente tá ali jogando dentro e jogando fora de campo. É, fazer da casa dos outros a nossa não é tão simples assim. Mas o Inter bem que tentou, com o paulista mesmo, Donato. Acho que a gente teve, por bastante parte do jogo, domínio e acredito que merecemos ter feito um gol e saído com a vitória. Os donos da Vila foram assustar mesmo no segundo tempo. Pituca e o Jean Mota fizeram o Lomba trabalhar. Mas foi aos 38 minutos que o goleiro colorado viu de perto. O árbitro rodou pro Marques, marcar pênalti do Coessa no Rodrigo. E pênalti! Reclamação colorada e o VAR entrou em cena mais uma vez. Esse é o lance da interpretação. Pra fazer o juizão, voltar atrás. E ainda deu tempo pro Potker tentar homenagear o filhão, que nasceu há cinco dias em Santa Catarina. Tive duas oportunidades de gol pra poder dedicar a ele, mas ter paciência, ter sabedoria pra no momento certo aproveitar a oportunidade de novo e fazer o gol pra poder ajudar meus companheiros. Foi um duelo de dois grandes clubes, com briga direta pelo G4. O resultado de 0x0 parecia um resultado de bom tamanho, mas os colorados saíram aqui da Vila com um gostinho que poderiam mais. A gente criou bastante, acho que a gente teve mais chance do que eles no jogo. A gente foi melhor no jogo, né? A gente sai com um gostinho de que a vitória poderia ter acontecido, porque a gente fez por merecer dentro do campo de jogo, né? O Inter completou 11 jogos sem vencer longe do Beira-Rio pelo Brasileirão. De Santos, os colorados vão pra Belém do Pará, enfrentar o Paissandu pela Copa do Brasil. Muda a competição. Uma nova chance pros colorados mostrarem que são bons visitantes. Diogo, Olivier, o Inter ganhou um ponto ou perdeu dois pontos, Diogo? Ganhou, ganhou um ponto. Se o Inter continuar vencendo em casa, como tá vencendo. E somar pontos fora de casa, o Inter vai disputar, vai competir. Não sei se vai ser campeão, mas vai disputar lá na frente, né? Tem que, obviamente, vencer fora de casa. Não dá pra ser campeão sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas com esse padrão que o Inter mostrou aí, pode somar pontos fora de casa sem disputar. E falando em bom padrão, Diogo, o Inter foi muito bem em boa parte do jogo. Aí no segundo tempo é que o Santos deu uma crescida, né? Sem dúvida. O Inter adotou uma postura mais de reação. Não foi aquele time tão propositivo de ter aposta de bola, trocar passes, enfim. Ele adotou uma postura um pouco mais defensiva. Mas em nenhum momento foi retrancada. No segundo tempo aí, sim, naturalmente o Paissandu. A gente vai mostrar aqui as substituições do técnico Odair Hellman. Eu não tiraria apenas. O Edenilson sentiu, entrou o Riccieli, um jogador mais pra defender o que ele tinha no banco. Guerreiro cansa no final do segundo tempo. Apenas não trocaria o Nico Lopes pelo Pote. O Nico Lopes ainda poderia ter drible, velocidade. Mas de qualquer maneira, até as substituições mostram o quê? O que elas mostram? O que a gente vai mostrar agora. Elas mostram como o Inter ficou mais forte enquanto grupo. Imagina um time que termina o jogo com oito reservas, ou oito jogadores que não são considerados titulares, como a gente tá vendo aí. O que a gente imaginaria? O Inter começou o jogo sem Dourado, sem D'Alessandro, com muitos desfalques, sem Rodrigo Moledo, sem Zeca, sem Patrick. E ele conseguiu fazer um enfrentamento muito maduro. É por isso que o Inter encorpou e pode disputar coisa grande esse ano.